Vamos até Campo Grande direto com o repórter Gerson Vassoff, ele que é o nosso correspondente, já está no estúdio da CBN, mas traz a informação que hoje pela manhã a concessionária de energia inaugurou aí uma flor solar, é isso mesmo. Há poucos, inclusive, estão acompanhando o CBN Campo Grande e eu vi aí. É lá na Praça da República, conhecida como Praça do Rádio, que instalaram essa flor aí, ô Gerson, bom dia. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagos. É no Parque das Nações Indígenas que foi instalada essa flor solar como a nossa Energiza, a concessionária de energia, o governo do estado estão chamando então esse novo aparelho tecnológico aí, uma tecnologia de ponta aqui em Campo Grande. Quem conseguiu acompanhar o nosso jornal CBN Campo Grande viu algumas imagens, eu acabei de chegar de lá na correria, infelizmente não deu tempo de enviar as imagens para vocês, mas em breve vai estar no nosso portal RCCN67 para quem quiser verificar como é que é a imagem dessa flor solar. Mas falando um pouquinho dessa tecnologia nova aqui, bom, a concessionária de energia então, a Energiza, juntamente com o governo do estado e outros órgãos e instituições, instalou ali no Parque das Nações Indígenas essa flor solar. Ela é uma espécie de, são muitas placas solares juntas ali, que elas formam uma espécie de disco, uma espécie de flor, todas elas se abrindo de forma ali horizontal, né, tudo circular na verdade. Então ela começa a seguir a luz do sol. Então para onde o sol vai, essa espécie de disco, essa flor solar, vai seguindo a luz do sol e captando energia. Com esse meio de captação de energia, realmente fica, pelo que eu peguei lá as informações com ele, fica 40% a mais de produção de energia elétrica, só com essa tecnologia, com essa flor, seguindo a luz do sol. E o que vai ser feito com essa energia que está vindo para nós, uma energia sustentável e gratuita? Bom, ao lado desse monumento ali foram colocados também alguns quiosques, tá? Então nesses quiosques que tem ali a sombrinha para proteger do sol, também tem os bancos e tem algumas tomadas para que as pessoas possam recarregar celulares ali no Parque das Nações Indígenas. Então um quiosque ali para o pessoal, para a família ficar realmente ali com o tereré e também protegido do sol e ao mesmo tempo carregando o celular. Agora não falta mais energia no celular para quem passar aqui pelo Parque das Nações Indígenas. O investimento foi de cerca de 4 milhões de reais para que essa tecnologia pudesse ser instalada ali no local. Então agora melhora aí um pouco o passeio de quem passa por ali e também uma forma de atrair mais turistas para aquela região do Parque das Nações Indígenas e melhorar a qualidade dos passeios para quem passa por ali, tá? Bom, então essa informação são cerca ali, várias pessoas passando por ali, cerca de 4 milhões de reais de investimento para que isso possa ser realizado aqui em Campo Grande e fica o convite para quem quiser ir, vir de Três Lagoas passear aqui na capital para conhecer esse novo local ali no Parque das Nações Indígenas e também acompanhar isso mais de perto porque realmente é muito bonito, é uma tecnologia de ponta. Conversei com algumas pessoas que estavam por lá, inclusive algumas autoridades também estavam presentes, entre elas o governador do Estado. Conversei, entrevistamos em coletivo o Eduardo Riedel, ele disse que isso é um marco para a energia sustentável aqui de Campo Grande, mas que muitas outras ações estão sendo realizadas pelo Estado. Ele disse também que para o Parque das Nações Indígenas, agora que já tem essa tecnologia ali dando energia, ele também vai tentar nos próximos meses, aí ele não deu nenhuma data específica, mas ele disse que está nos planos de colocar também Wi-Fi gratuito para a população ali na região do parque, agora mais fácil ainda com essa energia vindo de forma renovável, com muita potência e também de forma gratuita para nós. Israel, eu não tinha combinado com você, mas só para finalizar minha participação também, eu quero falar sobre um alerta da CESAL, da nossa Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, porque aumentaram os casos de síndrome respiratórias aqui na capital e agora a CESAL, a Secretaria, pede para que as pessoas que têm comorbidades, seja qual for, hipertensão, diabetes, qualquer outra comorbidade, que a gente sabe quando uma pessoa idosa ou alguém com comorbidade é cometido por uma doença respiratória, e realmente o caso fica mais complicado, mais grave. Então agora é a recomendação aí que as pessoas com comorbidade voltem a usar máscaras. Essa é a afirmação de hoje, o pedido de hoje da Secretaria Municipal de Saúde, e a gente segue acompanhando isso só para se ter uma noção de como aumentar esses casos aqui. E na última semana, por urgência e emergência, chegaram as unidades de saúde aqui de Campo Grande, chegaram a atender aproximadamente 6.500 pacientes, o que representa em torno de 40% desse número de atendimentos muito grandes mesmo. As doenças respiratórias, inclusive, podem ser infecciosas. Um resfriado é comum, mas a gente sabe que isso pode evoluir para uma pneumonia e também qualquer outra coisa mais grave, além de rinite alérgica, que a gente sabe que também pode evoluir para sinus índice. Então, tudo que tem a ver com doenças respiratórias, a gente voltou a ter muitos casos aqui em Campo Grande. Então, a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é para que as pessoas com comorbidade voltem a usar máscaras.